Pessoalmente. Deputado, vou tentar cumprir os três minutos, tá bom? Eu acho que a primeira consideração é a gente não esquecer que vive um momento de colapso ambiental. Há uma tentativa de ampliar de forma infinita os lucros de setores num mundo que é finito. E se o mundo é finito, esse mundo que o Brasil faz parte com a sua biodiversidade, com seus povos e comunidades tradicionais, que são aqueles que garantem há tanto tempo essa biodiversidade, é para se interromper um ciclo de colapso. E nesse momento, na contramão disso, o que a gente percebe é que há um aprofundamento de uma crise civilizatória, parte desse colapso ambiental, com tantos retrocessos que estão colocados pelo governo e também, lamentavelmente, por essa casa, a comando de uma bancada ruralista. Por um lado, há um desmonte dos órgãos ambientais, de fiscalização ambiental, seja o Ibama, seja o Semibio, seja o próprio Ministério do Meio Ambiente, que está comandado por alguém que não tem preço, lamentavelmente, a nossa biodiversidade. Foram aí 194 ou menos milhões de cortes. E num cenário em que é possível acontecer Brumadinho, Mariana, a legislação atual já permite essas tragédias no Brasil, a gente tem nessa casa tramitando uma tentativa de flexibilizar ainda mais a legislação de licenciamento ambiental, dispensando, por exemplo, algumas licenças, colocando a ideia de não existência de impactos indiretos. E não para por aí. A gente teve um episódio dos madeireiros que queimaram um caminhão que iria abastecer helicópteros do Ibama para fiscalizar e o que o ministro do Meio Ambiente fez foi lá conversar com os madeireiros e dizer de fato, temos que melhorar essa legislação. Veja, o dia do fogo já alertado pelo Ministério Público e nada foi feito como resposta. A gente poderia aqui trazer o que é a situação, a deputada Joênia deve ter falado aqui, dos povos indígenas e da tentativa, deputado Molon, de avançar, por exemplo, a mineração nessas terras. Eu termino nesse um minutinho que me resta. Não há melhor momento para esse parlamento, para o governo brasileiro, que é palco de uma crise global, porque a questão ambiental não é nacional, ela é global, do que apresentar uma agenda, uma agenda verdadeiramente estruturante para enfrentar esse quadro. O governo ainda não apresentou nenhum plano de controle ao desmatamento da Amazônia, nem do Cerrado. Isso de 2005 a 2012 fez com que o desmatamento diminuísse 80%. É preciso direcionar orçamento para essas áreas, sem orçamento não se resolve. É preciso discutir desmatamento zero, não precisa de mais terra para soja, chega. E é preciso também que a gente recupere o fundo da Amazônia. Termino, deputado Molon, termino mesmo. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente não está falando de um povo que vive nesse território, de um povo que é guardião da nossa biodiversidade. Nós somos também natureza. Essa separação brutal, bárbara, entre seres humanos, homens, mulheres e natureza, tem levado a um avanço brutal do desenvolvimentismo, do produtivismo, dos mega empreendimentos sobre os nossos corpos, sobre os corpos de quem há tanto tempo vive da terra, tira da terra só aquilo que é para plantar e preserva essa terra. Então, em defesa da Amazônia e da biodiversidade brasileira, é fundamental interromper esse ciclo. Colapso não é acidente, é fruto de política pública.